Investidor em Foco de hoje fala sobre investir fora do Brasil, tem ainda decisões de política monetária importantes pelo mundo e projeções de inflação caindo por aqui. Vem com a gente que o episódio está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio aqui do Investidor em Foco, nesta terça-feira que a gente fala de cenário de mercado, mas hoje a gente também vai falar de educação. Sabrina Lima, nossa especialista Recomendação e Portfólio, você está pronta, Sabrina, tudo bem? Prontíssima, Rejunta, dois temas que eu adoro, não teria como estar mais feliz por aqui para mais um podcast Investidor em Foco, simbora! Você é professora também, inclusive, não é? Pois é, pois é, me realizo aqui na educação e aí iniciativas como a gente vai colocar para os nossos investidores de hoje são realmente de deixar a gente muito feliz. É verdade. Bom, a gente vai ter mais convidada que eu já vou apresentar. Antes disso, a gente vai falar de educação e de investimento fora do Brasil e, por isso, queria que a Sabrina trouxesse para a gente um panorama dessa semana tão importante para os mercados, que é marcada por decisões de política monetária justamente fora do Brasil. O que deve acontecer com as taxas de juros, Sabrina, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, já que a gente tem decisão essa semana aí? O mercado nessa semana realmente está de olho nessas decisões de política monetária. Eu vou começar explorando um pouco mais Estados Unidos. Então, por lá, na quarta-feira dessa semana, tudo indica que o Comitê Federal de Mercado Aberto, o FUNC, deve manter a taxa de juros norte-americana no atual patamar, que é ali naquela faixa entre 5% e 5,25%. No entanto, uma nova elevação de 0,25 ponto percentual não está descartada. Aliás, ainda que os juros não subam agora, isso não significa que a gente já vai ver de imediato um afrouxamento monetário e isso não necessariamente o FED vai antecipar esse movimento. Os agentes financeiros, como um todo, avaliam que o FED pode voltar a apertar os botões em julho, mas realmente para a reunião dessa semana, as maiores probabilidades são para a manutenção dos juros. E isso vai ocorrer principalmente porque os dados da economia dos Estados Unidos, ora são mais favoráveis para uma possível pausa no aumento do ciclo de juros e ora apontam para mais aumento. Então, só para ilustrar para quem está nos escutando, na semana passada, por exemplo, a gente teve um avanço acima do esperado no número de novos pedidos de auxílio-desemprego. Então, isso mostrou um potencial de arrefecimento do mercado de trabalho. Agora, a gente tem, nessa semana, além da própria decisão, dados de inflação do CPI americano saindo. Então, o FED, que é sempre muito orientado aos dados, possivelmente pausa nessa reunião, mas isso novamente não significa que a gente tenha encerrado o ciclo de aumento de juros por lá. Quando a gente muda um pouquinho e nós vamos para a Europa, por lá a expectativa é do Banco Central Europeu em elevar os juros em 0,25 ponto percentual na decisão que também acontece essa semana. E por lá os investidores ficaram mais atentos ao comunicado e ao discurso da presidente do Banco Central Europeu, a Cristine Lagarde, para a gente analisar sobre a continuidade ou não desse ciclo de alta. E aqui eu relembro para o investidor que o Banco Central Europeu, no começo do mês de maio, aumentou a taxa básica de juros nesse mesmo patamar, em 0,25 ponto percentual, e foi a sétima alta consecutiva. Então, possivelmente, a oitava alta chega nessa semana. Passando, então, para o Japão, no final de abril, o Banco Central do país, ele manteve a taxa de juros ultra baixa, mas anunciou um plano para revisar os seus movimentos de política monetária, preparando, então, o terreno para um novo presidente, o Kazuo Ueda, eliminar gradualmente um programa de estímulos que vinha acontecendo pelo antecessor dele. Então, embora tenha mantido esse compromisso de continuar pacientemente com a política mais acomodatícia, que é como acontece lá no Japão, o Banco Central acabou removendo da sua orientação uma promessa de que os juros se manterão nos níveis atuais ou até em níveis baixos. Então, por lá, Renata, a gente deve ver manutenção, mas ainda segue a dúvida. Então, temos esses três pontos e aí, possivelmente, movimentos distintos. Estados Unidos, manutenção, Banco Central Europeu mais consolidado, uma elevação, e aqui no Japão a gente deixa uma interrogação, mas possivelmente, né, o que o cenário apresenta também é de manutenção aí dos juros. Boa, Sabrina. No caso do Japão, a pergunta é se a promessa vai virar, de fato, a dívida, né? Exatamente, se isso vai ser cumprido mesmo. É verdade. Correto. Bom, a gente falou de cenário externo, porque o nosso assunto também é esse aqui para falar de educação, como eu tinha dito na abertura, porque essa semana a plataforma Ion Edu, que é a nossa plataforma de educação para investidores, já apresentamos ela para vocês aqui, vai lançar um curso em parceria com a corretora Avenue, que atende brasileiros que desejam investir seu dinheiro fora do país, que vocês também já conheceram por aqui em outro episódio. E por isso, a gente convidou a Juliana Benvenuto, que é coordenadora de treinamento e conteúdo da Avenue, para conversar com a gente sobre esse curso, já que ela mesma gravou essas aulas que vão ser disponibilizadas de forma gratuita, como tudo que é disponibilizado na plataforma Ion Edu, a partir dessa semana. Juliana, bem-vinda aqui ao podcast, prazer conversar aqui com você, tudo bem? Oi, Renata, o prazer é todo meu, muito obrigada. Estou super feliz de poder estar aqui pela primeira vez no Investidor em Foco, e para falar de um assunto tão bacana, que é o lançamento desse curso, nessa parceria de sucesso entre Avenue e Itaú, e falando de um tema tão relevante, que é o investimento internacional, é a diversificação geográfica que é tão importante para o investidor. Com certeza. Agora, a gente falou de Avenue aqui, na época o Daniel Haddad veio conversar com a gente sobre a corretora, explicar um pouco da operação e falar um pouco do comportamento dos investidores quando o assunto é diversificação global, como você mesma trouxe, né? E aí, queria saber de você o que a pessoa vai aprender nessa trilha de aulas que vão ser lançadas na próxima quinta, dia 15, além, obviamente, da diversificação internacional, geográfica, como você mencionou agora. Faz um resuminho para a gente desses três módulos que o curso vai oferecer para os investidores. Claro, vamos lá. A ideia principal do curso é ajudar realmente o investidor com tudo o que ele precisa para se tornar um investidor global, né? Então, a gente separou o curso em três módulos. O primeiro módulo, ele vai incluir uma introdução, falando um pouco mais sobre a a real necessidade da gente investir no exterior, né? O porquê isso é tão importante. E na aula dois, a gente traz um pouco mais de como abrir a sua conta, então é uma parte mais operacional mesmo, ajudando o investidor nesse passo. No módulo dois, a ideia é ambientar o investidor no mercado americano, então trazendo as principais instituições, os órgãos reguladores, falando um pouquinho das bolsas de valores, né? A NISE e a NASDAQ, que são as duas maiores bolsas de valores do mundo. A gente traz também os principais índices, né? Então, são os índices de mercado que a gente consegue acompanhar a performance do mercado americano. E a gente fala também sobre fatores macroeconômicos, né? Os principais indicadores econômicos, até que a Tabrina comentou, né? Sobre CPI, falando da reunião do PONC. Então, a gente explica o que que estão esses indicadores, né? Essa reunião, até fazendo um comparativo com o mercado brasileiro também. Então, o PONC muito similar ao COPOM no Brasil, para que o investidor que já está acostumado com o mercado brasileiro, né? Tenha também mais facilidade de entender o mercado americano. Esse módulo, ele vem justamente para trazer um pouco do que o investidor encontra no mercado americano e fica mais confortável investindo lá. E aí, por fim, no módulo 3, a gente aprofunda nos produtos. Então, quais são os investimentos que o investidor vai encontrar dentro do mercado americano? Então, a gente está falando de ações, REITs, que seria o equivalente aos nossos fundos imobiliários, ADRs, fundos de investimento, os ETFs, a opção de carteira modelo e os bondes, que são os títulos de renda fixa emitidos no mercado americano, né? Então, a gente engloba todos os produtos possíveis, explica cada um deles. Depois, a gente entra numa aula focada em estratégias. Então, a gente traz os relatórios feitos pelo nosso time de análise para ajudar o investidor a navegar nesse mercado. Então, a gente está falando de um mercado com mais de 8 mil ativos disponíveis. Muito difícil, né? Você entrar e falar, poxa, no que eu invisto? Então, não é? Tem muita opção, né? Exato, muita opção. Então, a gente tem ali alguns relatórios para ajudar o investidor. E, por fim, para finalizar o nosso curso, a gente fala de tributação na última aula do módulo 3. Tributação é um tema que gera bastante dúvida e a verdade é que não é um bicho de sete cabeças. Então, a gente aprofunda nesse tema para deixar o investidor extremamente tranquilo na hora de investir fora. Perfeito. Você tocou num ponto importante, porque o curso, inclusive, ele traz essa marcação temporal para lembrar que essa parte tributária pode ser regravada depois, caso mude a regra a partir da medida provisória que está em tramitação no Congresso, né, Juliana? Perfeito, Renata. Exatamente. Então, existe essa medida provisória na tramitação. Caso ela seja aprovada, a gente vai revisar esse material e trazer as novas informações. Mas, enquanto isso não acontece e não sabemos se, de fato, ela vai passar ou não, se vai passar da forma como está hoje ou se vai ter alguma mudança ainda, a gente traz o que é efetivo hoje. Claro. E caso tenha essa mudança, daí a gente, com certeza, vai fazer essa atualização para deixar todo mundo na mesma página. Perfeito. Agora, queria pegar esse gancho que você trouxe sobre Estados Unidos ser a maior economia do mundo. É a mais importante, esses 8 mil ativos disponíveis, não é pouca coisa para chamar a atenção dos investidores, né? Tem muita oportunidade, né, Sabrina, para fazer essa alocação internacional, para quem tem vontade de levar o seu dinheiro, literalmente, para fora daqui, nem que seja uma parcela dele, né? Tem, tem sim. Tem muita oportunidade. Eu tenho certeza que o curso do Ino Edu vai ajudar demais os investidores a se lançarem no exterior com mais segurança. O fato é que, para muita gente, né, investir no exterior ainda é um tabu. Então, por isso, essa iniciativa é tão bacana e vai contribuir tanto. E acaba que acontece que, ao longo do tempo, né, o mercado foi se adaptando. Então, atualmente, existem maneiras muito simples, né, de aplicar em ativos estrangeiros. Então, só para ilustrar para o pessoal, quando a gente pensa em produtos de investimentos nacionais que tendem a replicar ativos lá de fora, a gente tem, por exemplo, os BDRs, que são certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países, mas são negociados aqui no pregão da B3. Então, é como se fossem valores imobiliários lastreados em papéis de companhias estrangeiras, mas o investidor, ele pode também comprar esses papéis diretamente lá no exterior. Então, é uma forma, né, de acessar esse mercado. Um outro produto que surge como possibilidade são os ETFs. É o, em termos mais simples, fundos de investimentos que são negociados em Bolsa, que captam recursos justamente para adquirir e montar uma carteira que siga algum índice de mercado como referência. Então, por exemplo, aqui na B3, hoje a gente tem aproximadamente 90, 100 ETFs listados e o que é mais negociado é aquele ETF que acompanha o índice da Bolsa Americana, S&P 500. Então, ele é o preferido do mercado nacional, já mostrando mesmo quanto de potencial a gente tem no exterior. Então, realmente, são muitas possibilidades e são possibilidades que precisam ser exploradas porque elas contribuem de forma significativa para uma diversificação eficiente, que é aquela que, ao mesmo tempo que a gente consegue reduzir os riscos, reduzindo, por exemplo, essa questão da concentração geográfica, né? Olha, o meu capital está só aqui no Brasil, Brasil. Então, com essa diversificação no exterior, a gente já ajuda, já melhora esse ponto. Então, a gente reduz os riscos. Nós temos também ainda incrementos nos retornos. Então, quando a gente faz, por exemplo, aqui simulações de carteiras ao longo do tempo, a gente sempre percebe que as carteiras que têm uma parcela internacional, ao longo do tempo, elas conseguem performar melhor, entregar mais rentabilidade para o investidor. Então, são muitas possibilidades, muitas oportunidades e deixem isso no radar. São oportunidades que merecem realmente ser olhadas para a gente melhorar essa questão da diversificação, da redução de risco e do aumento de retorno do nosso portfólio. Perfeito. Eu já vou querer voltar nesse assunto da diversificação com a recomendação. Antes, eu só queria trazer um ponto para a Juliana, para a gente não perder o gancho, que você trouxe um pouco ali na descrição do que o curso vai apresentar para investidores, essa parte operacional, de simplificar a abertura da conta, onde é que eu invisto, como eu realizo essa operação. E isso é uma grande dor dos investidores, especialmente os clientes do Itaú trazem isso com bastante frequência, que é difícil investir fora, é difícil abrir a conta, é difícil saber onde investir. Tudo isso o curso mostra, porque a Avenue tem essa inclinação a simplificar essa operação toda, né, Juliana? Exatamente. Até pouco tempo atrás, era realmente muito burocrático, muito demorado, muito difícil abrir uma conta no exterior, né? Então, de fato, essa era uma dor muito grande do investidor brasileiro, isso dificultava a diversificação dos investimentos fora. E a Avenue, ela veio justamente com o propósito de democratizar esse acesso e facilitar a vida dos brasileiros. A Avenue, ela é uma corretora americana feita por brasileiros para brasileiros. Então, realmente, tudo que a gente faz é pensando na experiência do brasileiro investindo fora. Então, na aula 2 do módulo 1, né, como eu tinha comentado, de fato, a gente mostra realmente o operacional, desde a abertura de conta até como enviar o dinheiro, fechar um câmbio, comprar um ativo. E acho que vale reforçar que a abertura de conta, por exemplo, ela é totalmente digital e leva menos de 10 minutos para ser realizada. Então, realmente, assim, é uma mão na roda, é super fácil, super simples. E tem um outro ponto que vale ressaltar, Rê, que é com relação à tributação. Então, a Avenue também fornece relatórios auxiliares para efeitos de tributação no Brasil, para o brasileiro. Então, isso facilita muito a vida do investidor. Com certeza. É uma mão na roda mesmo, como você falou, né? Bom, meninas, para a gente fechar esse assunto, a gente falou bastante aqui de diversificação geográfica, de diversificação do portfólio, da carteira, com essa estratégia de exposição internacional, que, como a Sabrina bem trouxe, pode ser feita via ativos brasileiros, mas o curso vai mostrar que pode ser feita diretamente no mercado americano, por exemplo. E aí, Sabrina, que recomendação a gente faz para quem tem vontade de expor o seu portfólio investindo fora do Brasil diretamente? Tem aí uma recomendação percentual? Como é que as nossas equipes estão trabalhando em relação a isso? Primeiro, tem que ter perfil para isso, né? Não adianta a pessoa querer investir numa ação na Nasdaq, se ela não tem perfil para investir em ação na Nasdaq, né? Exato, isso mesmo. Então, acho que o que fica de pano de fundo dessa resposta é perfil investidor. Então, a recomendação é aliar uma alocação estratégica com uma alocação tática de acordo com o perfil investidor. Então, para explicar melhor, quando a gente pensa numa alocação estratégica, nós estamos falando justamente naquela divisão percentual entre as classes de ativos para cada perfil investidor. Então, essa divisão, ela já respeita critérios de classificação de risco que visam justamente manter o portfólio do investidor adequado à sua tolerância. Quando a gente vai para alocação tática, significa que mensalmente nós aqui do time reavaliamos essa alocação estratégica, ou seja, aquelas classes de ativos e os percentuais. A gente leva em consideração o cenário macroeconômico local e o internacional para a gente ajustar taticamente os ativos que a gente vai recomendar e os percentuais. Então, a gente destaca quais classes que manterão a mesma alocação estratégica, quais poderão ganhar mais ou menos espaço nas carteiras. A gente estava conversando agora há pouco de possivelmente um novo aumento de juros nos Estados Unidos, nem que não seja nessa reunião de agora. Então, a gente vive também um momento histórico nos Estados Unidos de nível de taxa de juros. Então, como que a gente captura isso? A gente pega na alocação tática, que é essa que leva em consideração o cenário macroeconômico. Mas para facilitar para o investidor, ele pode consultar, de acordo com o perfil dele aqui no Itaú, qual é a recomendação que ele tem. Então, para ilustrar para o pessoal, no perfil arrojado para o investidor geral, nós temos 12% de recomendação da alocação para renda fixa internacional e mais 15% de recomendação de alocação em renda variável internacional. Então, para a gente resumir e sintetizar qual que é a estratégia, qual que é a recomendação, é tenha sempre em mente o seu perfil investidor, entenda que existe uma alocação estratégica, de acordo com esse perfil, e uma alocação tática que vai visar capturar esses movimentos, essas nuances que acontecem de acordo com o cenário mais macro como um todo mesmo. Então, fiquem com isso no radar. Então, para cada perfil investidor, existe um percentual da pizza, que pode estar no exterior, e esse percentual, em alguns momentos, vai ficar um pouco acima, um pouco abaixo, vai ter essa flexibilidade, e como eu ilustrei para vocês, a parcela para o arrojado já comporta 27% da carteira. Então, é realmente muito importante a gente ter esse ponto do exterior sempre no radar aí. Perfeito, Sabrina. Vou me despedir da Juliana, porque a gente está encerrando esse assunto, reforçando aqui o convite para anotarem na agenda de vocês, a alocação internacional, seu dinheiro pode ser tão global quanto você, é o nome do curso de Ion Edu, em parceria com a Avenue, vai ser lançado essa semana, vai estar nas redes sociais do Ion, a gente vai colocar esse curso no ar na próxima quinta-feira, já deixo aqui o convite para quem quiser acompanhar, e agradeço, Ju, a sua presença, foi ótimo, obrigada pela parceria, e obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, Rê, foi um prazer enorme, contem comigo, o pessoal que está nos ouvindo, assistam o curso, tenho certeza que vão gostar bastante, acho que, de novo, é tão importante diversificar os investimentos fora, então, esse curso vai ajudar bastante quem quer dar esse passo. Obrigada, Rê, Sabrina, até uma próxima. Até, Ju, a gente que te agradece, e para a gente encaminhar o fim do nosso episódio, vamos falar um pouquinho também do cenário da semana para fechar essa conversa, porque a semana começou com divulgação do boletim Focus e do IGPM, e no Focus, destaque para mais uma projeção de queda para a inflação deste, e do próximo ano, o que mais destacou o boletim, hein, Sabrina? Bom, ele trouxe algumas coisas importantes para a gente, e aqui eu acho legal destacar que acompanhar essas questões macroeconômicas deve fazer parte da vida dos investidores, um mecanismo que auxilia isso, além do nosso podcast Investidor em Foco, é justamente o relatório Focus. Então, o dessa semana colocou alguns números importantes para a gente, e é uma semana que o mercado fica de olho nesse relatório, porque na próxima semana temos reunião do Copom para deliberar sobre os juros aqui no Brasil. Então, o boletim Focus divulgado na segunda-feira, no dia 12, ele reforçou a expectativa de desaceleração da inflação no Brasil, então, as projeções para o IPCA, tanto para 2023, 24 e 25 foram revistas para baixo. Então, para ilustrar, a previsão para esse ano recuou de 5,69 para 5,42. Lembrando que a meta de inflação estipulada para 2023 é de 3,25, e a gente tem ali uma margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Quando a gente olha as questões de juros, então, a Selic, quando a gente vê no relatório Focus, ela ficou inalterada, 12,5% em 2023, e um ponto que foi interessante nesse relatório também, foi o fortalecimento das perspectivas para o PIB. Então, já o PIB de 2023, a projeção de crescimento da economia subiu pela quinta vez seguida, saindo de 1,68 para 1,84. E, por fim, no panorama para o câmbio, os especialistas mantiveram a previsão de dólar a R$ 5,10 no final de 2023. Então, consolidando tudo que a gente conversou, a gente percebeu, tanto pelo dado de IGPM, que saiu essa semana também, foi um recuo de 1,95, como também pelo relatório Focus, condições mais favoráveis para um corte de juros no Brasil, mesmo que não deva acontecer nessa reunião de agora, da próxima semana, isso deve começar mais breve, possivelmente na reunião de agosto. Então, Focus muito importante, semana que vem, vamos acompanhar de novo para ter aí mais fundamentos macroeconômicos para a gente entender a decisão de juros aqui no Brasil. Perfeito! E você tem mais algum destaque da agenda da semana, além dessas questões que a gente já abordou aqui, das reuniões de política monetária no mundo e outros pontos que nós trouxemos, hein, Sabrina? Esses são os pontos principais. Eu quero deixar só um adicional, que é do Senado político, que acaba, a gente sabe que aqui no Brasil ele é importante, ele faz preço. O Senado, ele segue analisando o texto do novo arcabouço fiscal. Atualmente, a proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. O senador Omar Aziz, que é o relator da nova regra fiscal, ele deve entregar o parecer nesta semana. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, deve se encontrar com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e líderes partidários para tratar sobre o tema. Então, além das decisões de política monetária, além de alguns novos dados de inflação, temos também o mercado acompanhando o texto do novo arcabouço fiscal. Mas aí, fechamos com muitos destaques por aqui. Perfeito, Sabrina. Obrigada mais uma vez, foi um prazer. Estaremos por aqui nas próximas, não sei se na próxima semana, mas logo mais juntas. E boa semana para você. Boa semana, Rê, para você, para a Juliana e para todos que nos acompanharam aqui. Até a próxima. Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio. Reforçando o convite, para vocês acompanharem o curso em parceria com a Evelyn e o Ion Edu, a gente vai deixar na descrição do episódio o endereço da plataforma para todo mundo poder acompanhar. Esperamos vocês por lá e também aqui de volta na quinta-feira. Até. Tchau. Tchau.